Em Santa Maria, no coração do Rio Grande, a Dona Eloá, a Carmen, o seu Paulo e mais um bando de gente costuma vir da periferia para se reunir na Casa de Cultura da cidade. E sabe o que essa gente toda vem fazer aí? Eu sou Maria, no ar, sou cartoneira. Vai nem me ensinar a esse pequeno. Catadores em mobilização, unidos iremos resistir. Mas não pense que a vida deles é moleza. Pelo contrário, acordam bem cedo e passam o dia caminhando pela cidade. Empurrando o seu carrinho, catando tudo o que pode ser reciclado, para dali tirarem o sustento de suas famílias. Homens, mulheres, velhos, guris, moças. Entre catadores e seus filhos, ao todo são 35 pessoas que participam deste projeto. O Catando Cidadania. O projeto não dá só oficinos. Também dá oportunidade de lhes mostrarem a importância da reciclagem de lixo para a comunidade. Não posso respirar, não posso mais andar. A pele está morrendo, não dá para se apontar. Até quatro anos atrás, eles eram só catadores. Agora, são cantores, artesãos, palestrantes. E ainda viajam pelo mundo afora para contar o que andam aprontando por aqui.